Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da beclometasona. O dipropionato de beclometasona, esse daqui é de 250 microgramas, mas existe o de 50 e o de 200. Esse dipropionato de beclometasona serve para tratar asma. A asma é uma doença alérgica, de família, que ela dá tosse, chiadeira no peito e falta de ar, ou os três, quando muda o tempo, quando faz esforço e quando entra em contato com as coisas que dão alergia. É aquela pessoa, aquela criancinha que vai no pula-pula, tosse, dá risada, tosse, que chora, tosse até vomitar. Hoje nós vamos ensinar aqui para vocês como usar corretamente essa medicação. Fica com a gente até o final e já segue e compartilha esse vídeo. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e todos os dias a gente atende pessoas com asma e esse é um dos remédios mais usados para o tratamento. Vamos abrir aqui com vocês essa caixinha. Vamos fazer um unboxing aqui. Então a caixinha vem a bula e bem simplesinho mesmo, só a bula, dizendo aqui a miligrama. Atente-se para miligrama, é muito comum, o médico passa uma dose, às vezes a criança está usando outra e não melhora. Vem com uma tampinha, é importante retirar a tampinha para usar. Eu já recebi pacientes que estavam usando com a tampinha e a criança não melhorava, então retirar a tampinha para usar. O adulto pode usar direto, mas a gente recomenda sempre que use um espaçador. Esse daqui é um inalador da Inaler, é um de metal, muito bom. Já deixamos claro que não ganhamos nada aqui da indústria para falar isso aqui. Existe também o uso de plástico. A gente deve sempre lavar, desmontar e lavar uma vez por semana pelo menos. Esse daqui, você encaixa, agita e aperta e cheira. E a gente deve cheirar por 10 cheiradinhas a criança, ou 10 choradinhas. Outro jeito de usar é sem a máscara. Uma criança maior, crianças acima de 6 aninhos, ela pode usar assim. A gente aperta, aspira, deixa agir no peito 10 segundos e solta pelo nariz. Uma particularidade das crianças é que a gente deve sempre apertar a bochecha para usar, porque senão a criança chupa e prende aqui na bochecha e jogou fora a medicação. Então, sempre na criança aperte a bochecha ou use com a máscara, que aí não tem erro. Se eu quiser usar direto aqui, aí você tem que ter uma coordenação perfeita. Então, aí você agita. Então, isso aqui é para os adultos. Aperta. Conta 10 segundos, depois solta pelo nariz. Uma particularidade da Bela Comeratazona é que algumas crianças, algumas pessoas têm tosse quando usam. Então, se você tiver tosse quando usa o remédio, não é normal. Procure o seu médico para trocar para outro. Esse remédio é exatamente ao contrário, é para evitar a tosse. Tá bom? Mas algumas pessoas acabam de usar e começam a tossir. Tá? Então, nesse caso aí, a gente precisa trocar a medicação. Qual que é a dose habitual, né? Um nenenzinho de meses, seis meses, um aninho, usa-se a dose de 50 microgramas. Em geral, dois jatinhos de manhã, dois de noite. O Bela Comeratazona e o Clenil, eles não têm contador de dose. Então, uma dica importante é você anotar quando você começou. Eles vêm com 200 doses. Então, se usar dois jatinhos uma vez ao dia, por exemplo, o de 250, vai dar para 100 dias. Se você usar num nenenzinho que usa dois jatinhos duas vezes ao dia, dá para 50 dias. E aí você descarta, né? Isso aqui tem que ser descartado em local próprio. Você leva na farmácia, eles descartam lá para você. Tá bom? Não joga no lixo, não. Joga... Tem que levar lá no lixo hospitalar. Então, a farmácia tem a dispensação. A indústria farmacêutica faz a entrega reversa. Tá bom? Essa é uma dica importante. Outra coisa. Então, normalmente, quando você está usando, depois de cinco dias que está usando, a criança já começa a correr sem dar tosse. Começa a correr e não tem mais aquela tosse, nem ocheadeira, nem a falta de ar. Então, quanto tempo demora para fazer feito isso, doutor? Em geral, uns cinco dias, né? Se a criança estiver com crise, normalmente, a maioria dos médicos, eu recomendo, a gente aumenta a dose. Aquela criança que usa duas vezes, passa a usar três. Aquela criança que usa uma vez, passa a usar duas a três vezes ao dia, só durante as crises. Tá bom? Então, essa é uma dica importante e, normalmente, na crise, você usa junto com o Aerolim. Nós temos vídeos aqui no canal e nós vamos falar dele. O Aerolim é só uma medicação usada para crise. Doutor, mas eu uso o Aerolim e já tira da crise. Não posso ficar usando só o Aerolim? Não. O Aerolim não trata a asma. O que trata a asma é o clenil, é o beaclometasona. Acertazona, tá bom? Tem outras medicações, como o Desunido, o Alênio, o Forazec. E aí, são outras medicações que o seu médico pode passar. Como é que o ajusto melhora a medicação? Como é que o remédico escolhe, melhora o remédio, né? Com, pela espirometria. A espirometria é um exame que mede os volumes pulmonares, as capacidades pulmonares. Conforme essa capacidade está muito, está bem alta, dá para usar, por exemplo, o clenil. Se ela tiver mais baixa, né, volumes muito baixos, abaixo de 60%, o clenil não vai segurar. Vai ficar aquela criança que corre e tosse ainda. Ela parou de ter crise, não tem mais falta de ar, doutor, mas se correr ainda tosse. Então, essa criança precisa fazer, a gente fala, o step up. Passar para uma outra medicação, por exemplo, um Formoterol, como o Desunida, ou a Lênia, por exemplo, né? Isso vai ser o que o médico vai escolher, a medicação de acordo com a função pulmonar. Esse é o melhor dos mundos. A gente sabe que nem todo lugar tem a espirometria. E aí o médico escolhe pelo sintoma, né? Aquela criança que tem sintomas todos os dias, a gente chama de asma grave. Tem sintomas duas vezes, três vezes na semana, asma moderada. Que tem o sintoma menos de uma vez por semana, seria a asma leve, tá bom? Então, essa medicação é uma medicação incrível, né? Existe já há muitos anos. É a mais usada no SUS e pode ajudar você a controlar sua asma. Essa medicação é de uso contínuo. Não fica usando só quando é da crise, tá bom, gente? O beclometasona, o clenil, ele é para ser usado todos os dias. Não é para ficar parando, né? Quando você tem uma pressão alta e estava lá 18 por 10, aí quando chega no 12 por 8, você para o remédio? Não. Então, quando a asma controla, você continua o remédio, tá? A maioria das crianças, elas começam a crise lá pelos 3 aninhos, algumas com 1 aninho, e vai parar lá entre 10 e 14 anos. Quando chega nessa fase aí, 85% das crianças, a asma fica dormente. E aí ela volta só com 45, 50. Normalmente a avó fala que fez uma simpatia que curou, né? Que foi um remédio natural, que não sabe, deu tanto remédio que nem sabe o que foi, mas foi a idade. E aí vai voltar só lá com 45, 50 anos. É muito comum, a gente atende as criancinhas e depois atende os vovôs com crise asmática aqui. Aí é só voltar a medicação, não precisa ter aquela crise que tinha de criancinha, que leva uma vida normal. Uma coisa importantíssima é que deve sempre se enxaguar a boca depois que usa a beclometasona, senão pode causar candidíase oral, o famoso sapinho, tá bom? Então acabou de usar bochecha cospi, gargareja cospi. Se for um bebê, pega uma fraldinha limpa com soro ou com água mesmo e pode passar e fazer essa higiene. Já sabia do beclometasona? Conhecia essa medicação? Você conhece alguém que toma ou que faz uso do clenil? Essa medicação incrível mudou o destino dos asmáticos, né? E hoje é a medicação mais usada para asma aqui no Brasil. Um abraço, fica com Deus, siga, compartilha.